Senhoras e senhores, boa noite. A congregação da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais encontra-se reunida nesta ocasião, em sessão solene e pública, para a cerimônia de outorga do título de professor emérito aos eminentes professores Mário Alberto Perini e Vandermelo Miranda, em reconhecimento à expressiva contribuição ao ensino, à pesquisa e à extensão desta instituição. O evento conta com a interpretação simultânea para Libras, realizado pelas intérpretes do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG. Convidamos para compor a mesa de honra. A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida. O vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Alessandro Fernandes Moreira. A reitora em exercício da Faculdade de Letras da UFMG, professora Sueli Maria Coelho. O reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, gestão 1994-1998, professor emérito Tomás Aroldo da Mota Santos. A comissão de honra da Congregação da Faculdade de Letras da UFMG, constituída pelos professores Luiz Francisco Dias e Adriana Maria Tenuta, e pelo representante dos técnicos administrativos, Ricardo Bruno da Cruz Costa, conduzirá o professor Mário Alberto Perini a esse recinto e ao seu lugar de honra à mesa. A comissão de honra da Congregação da Faculdade de Letras da UFMG, constituída pelos professores Rômulo Monte Alto e Liza Edi Souza Nascimento, e pela representante dos técnicos administrativos, Priscila Oliveira da Mata, conduzirá o professor Vander Mello Miranda a esse recinto e ao seu lugar de honra à mesa. Registramos a presença das seguintes autoridades. Professora Heloísa Maria Murgel Starlin, vice-reitora da UFMG Gestão 2006-2010. Professor Fábio Alves, pró-reitor de pós-graduação. Professora Maria Márcia Magela Machado, pró-reitora de Recursos Humanos. Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes, pró-reitora de Junto de Extensão. Professora Andréa Mara Macedo, diretora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Professor Wagner Ahmad Aouarek, vice-diretor da Faculdade de Educação da UFMG. Professor Flávio Carçalade, diretor da Editora UFMG. Agradecemos a presença dos servidores docentes e técnicos administrativos em educação e estudantes dessa universidade. Com a palavra, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida, para a abertura dessa solenidade. Boa noite a todas e a todos. Com satisfação que eu declaro aberta a sessão solene da Congregação da Faculdade de Letras da UFMG para a outorga do título de professor emérito aos professores Mário Alberto Perini e Vandermelo Miranda. Retorna a palavra ao mestre de cerimônias para a condução dos trabalhos. Neste momento, convidamos todos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 O MENINO BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Valmir D'Ângeles que em 1968, abre aspas, na condição de coordenador do Programa de Poder da Ação em Linguística do Museu Nacional, Arion negociou, obteve e administrou por cinco anos uma dotação da Fundação Ford, que possibilitou a realização de uma série importante de encontros com o título de Instituto Brasileiro de Linguística, dos quais o terceiro foi realizado em Belo Horizonte, em julho de 1969. Ao professor Perini, professor da Faculdade de Letras já desde o ano anterior, 1968, coube apanhar na Praça da Estação o já então famoso professor Joaquim Matoso Câmara Júnior, um dos organizadores do Instituto, que chegará de trem do Rio de Janeiro. Aliás, foi este o último dos Institutos de que Matoso participou. A notícia de seu falecimento surpreenderia a todos no ano seguinte, em 1970, durante o Instituto realizado em Salvador. Mas não é pelo valor anedótico que esse episódio entra aqui. É que os recursos da Fundação Ford permitiriam também que alguns jovens brasileiros linguístas realizassem seus doutorados nos Estados Unidos, a fim de formar a massa crítica que depois constituiria as nossas pós-graduações na área. Entre eles, Ione Leite e Bernadette Abauri, uma em Austin, no Texas, e a outra em Buffalo, Nova York, ambas escrevendo sobre fonologia. Como também, aliás, seria a tese de Mário Alberto Perini, que foi como bolsista Capes. Anos depois, o professor nos contava que, num dado momento, pensou o seguinte. Ora, estamos indo fazer o doutorado nos Estados Unidos para voltar e construir nossa pós-graduação no Brasil. Se estudamos todos fonologia, como formaremos as novas gerações para descrever uma língua que não é só fonologia? E foi assim, pensando nos que viriam depois dele, que escolheu a sintaxe, a área a que se dedica desde então. A tese e o título saíram pela Universidade do Texas, em Austin, em 1974, mesmo ano em que apresentou o primeiro trabalho seu de que se tem registro, a ambiguidade estrutural e a concordância do infinitivo em português, na 26ª reunião da SBPC. Em 1976, sai seu primeiro livro, A Gramática Gerativa, Introdução ao Estudo da Sintaxe Portuguesa, que inaugura o que podemos chamar de sua fase gerativa, fase curta, superada nove anos e três livros depois. Com o pequenino para uma nova gramática do português, de 1985, dá início à próxima fase, aquela em que nosso homenageado se dirigiria, não aos especialistas que foram antes seus interlocutores, mas aos professores de português e, sobretudo, aos alunos de letras. Esta fase não estaria concluída até 2006, com princípios de linguística descritiva. Uma e outra, entre uma fase e outra, imiscuíram-se dois projetos, o da gramática descritiva do português, em que buscou dar respostas não normativas aos desafios de descrição dos fatos, sobretudo sintáticos, do português falado no Brasil, e o diálogo intercultural que tomou corpo nos livros Modern Portuguese, A Reference Grammar, de 2002, e Talk in Brazilian, um manual de pronúncia do português brasileiro para americanos, de 2003, ambos pela editora da Universidade de Yale. Seu último livro, Describing Verb Valency, que saiu pela editora Springer em 2015, definitivamente não é mais um livro para iniciantes. Ao todo, foram 62 livros, capítulos de livros e artigos em periódicos científicos, além de 78 apresentações, conferências e palestras até o presente momento. Em 2014, a editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro incluiu em sua coleção Pensamento Contemporâneo o livro Mário Perini, a partir da entrevista a Andréia Rodrigues, Cláudio Sérgio Henriquez e Andréia Rios, em que, abre aspas, conhecido por seus estudos críticos e suas propostas renovadoras ao ensino da gramática no Brasil, Mário Perini discorre sobre sua trajetória profissional e seus conhecimentos no domínio linguístico. Outra vertente importante do trabalho do professor Perini foi como formador de formadores na pós-graduação. Em abril de 1973, criou-se o curso de pós-graduação em letras, nível mestrado, que tinha linguística como uma de suas áreas de concentração. Deste curso, aqui na Faculdade de Letras, o professor Perini, de volta do Texas, foi coordenador de junho de 74 a abril de 75. A primeira sessão de defesa de dissertação deste curso ocorreu no dia 25 de novembro de 1977, pelo mestrando Francisco de Filippo, seu orientando. Posteriormente, em junho de 1994, o curso de pós-graduação em letras desmembrou-se em dois novos cursos, sendo um deles o curso de pós-graduação em estudos linguísticos com duas áreas de concentração, linguística e linguística aplicada. Em 30 de setembro de 1996, ocorreu a primeira sessão de defesa de doutorado do novo curso, por Maria Elizabeth Fonseca Saraiva, sua orientanda. Novamente sua orientanda. Até o presente, registram-se 22 teses e dissertações orientadas, sendo que de apenas 3 de seus ex-orientandos não conseguimos obter informação sobre se são ou não docentes. Todos os demais o são. Aposentou-se da UFMG em 30 de agosto de 1999. Lecionou também na PUC Minas, na Unicamp e nas universidades de Irinói e Mississipi. Atualmente é, desde 2008, professor voluntário na Faculdade de Letras da UFMG. É assim que a congregação da Faculdade de Letras consagrou nossa opinião de que, por sua obra e atuação docente, o professor Mário Alberto Perini cumpre todos os requisitos do artigo 71, inciso 3 do Regimento da Universidade Federal de Minas Gerais e concedeu-lhe o título que ora celebramos. E para não dizer que nós, linguistas, não falamos de poesia, sejam, para concluir, esses versos de seu charar Mário, o Faustino. Vida toda linguagem, vida sempre perfeita. Imperfeitos somente os vocábulos mortos com que um homem jovem, nos terraços do inverno, contra a chuva, tenta fazê-la eterna. Como se lhe faltasse outra, imortal sintaxe, a vida que é perfeita, língua eterna. Há muito que já é tempo de a Faculdade de Letras prestar esta justa homenagem Há muito que já é tempo de a Faculdade de Letras prestar esta justa homenagem a nosso ex-aluno, que ainda hoje se destaca como docente e pesquisador. Receba, caro mestre, com essas singelas palavras, por sua dedicação à ciência linguística e a esta universidade, a nossa eterna gratidão e o nosso muito obrigado. Obrigado. Aplausos Com a palavra, o professor Roberto Alexandre do Carmo Saíde, para, em nome da comunidade da Faculdade de Letras, saudar o professor Wander Mello Miranda. Boa noite a todos. Magnífica reitora, professora Sandra Goulart, demais autoridades presentes, caros colegas da Faculdade de Letras, empresários homenageados, peço licença para ler o texto que preparei para essa saudação. Ele se organiza na forma de um glossário, e o intitulo como breve glossário para Wander Mello Miranda. Letra A, arquivo. Imagino o que ocorre a cada noite, no terceiro andar da Biblioteca Central da UFMG. Aproveitando o sono dos vigias, fantasmas se reúnem em secreto e intemporal colóquio. Voltam às suas mesas de trabalho, para revirar um volumoso conjunto de livros, documentos, cartas, manuscritos e antigos objetos pessoais. Praticam leituras silenciosas. Conversam, discutem, se desentendem com frequência. Escritores não são fáceis. Ciro dos Anjos e Altran Dourado revivem intimidades palacianas e desenvolvimentistas. Murilo segue alinhado, com seus ternos e encadernações impecáveis. Vaidoso exibe suas fotos e admira seu retrato de juventude na tela pintada pela prima Aurélia Rubião. Lúcia Machado de Almeida diz preferir o seu retrato, desenhado sob o fundo de uma capela colonial brasileira, no quadro de Ismailovitch. Fernando Sabino riu em surdina dos vestidos de Enriqueta, enquanto escuta seu jazz e pole os pratos de sua bateria. O teclado de velhas Olivetes parece ecoar no silêncio. Ainda dá tempo, pensam os fantasmas, de emendar alguns textos, fazer recortes, melhorar os inéditos. Escritores não são fáceis. Adão Ventura pergunta a França Júnior se agora ele é um ghostwriter. Um acervo de escritores mineiros, hoje batizado como Centro de Estudos Literários e Culturais, foi criado na década de 90 como projeto de pesquisa e órgão complementar. Ao lado de seus colegas do então Departamento de Semiótica e Teoria da Literatura, porque essa é também uma história coletiva, Wander Mello Miranda teve participação decisiva para o sucesso do projeto e para a consolidação de um hoje expressivo grupo de pesquisa. Sob sua coordenação, o Centro recebeu novos fundos documentais e se firmou com uma instituição híbrida, misto de biblioteca, arquivo e museu. Isto porque, além da catalogação e tratamento dos fundos documentais, que concentram mais de 30 mil títulos e 80 mil documentos, foram recriados os ambientes de trabalho dos escritores com a mostra de seus objetos pessoais, suas coleções de arte e móveis. Refabulado, o laboratório do escritor ganha uma sobrevida no Centro. De lá para cá, o mal de arquivo, para valerme da expressão de Jacques Derrida, se disseminou contagiando professores e alunos da Faculdade de Letras. Pesquisadores de iniciação científica, de mestrado e doutorado, frequentam há quase três décadas as estantes do Centro, consultam seus arquivos, preparam e catalogam suas pastas, zelam e cultivam as obras raras ali depositadas. Como resultado, uma série numerosa de teses e dissertações concernentes às pesquisas documentais foram defendidas no pós-lite. Vander, ao lado do acervo, estabeleceu-os como referência nos estudos de memória literária, tornou-se consultor e editor da coleção Archivos. É fundamental destacar, para além do aparato espacial e técnico de guarda, preservação e de consulta aos documentos, gradualmente instituído, a dimensão conceitual que rege o Centro de Estudos. Embora ele se destine, primeiramente, ao emprego de diferentes modalidades de filologia, ao trabalho com fontes primárias e a todo o universo descortinado com a crítica genética, o Centro se apresenta fundamentalmente como um projeto teórico, a partir do qual um conjunto de problemas de ordem literária e cultural pode ser formulado. Foi idealizado, antes de tudo, como um espaço crítico, em que o saber sobre o literário se vale de uma heterogênea trama de disciplinas e se vê atravessado por imbricadas linhas de poder. A criação do acervo não se limita, portanto, a um dever de memória tão necessário em nosso país, mas se coloca como um desejo de memória, capaz de mobilizar questões de natureza conceitual e, com elas, estabelecerem um prelaço significativo entre experiências públicas e privadas, entre vida e arte, estética e política, memória individual e memória coletiva. Nesses termos, o Centro seria menos uma instituição que uma instância, no sentido dado pelos poetas do século XIII, de uma morada capaz e receptáculo de toda a arte, que conserva um núcleo essencial de sua poesia e dá acesso ao que se torna problemático. A instância, ensina Giorgio Agamben, recolhe em seu regaço toda a arte, mas dela se mantém apartada, mantendo-a como um objeto que não pode ser tomado, senão em sua condição fantasmática. Não deixa de ser curioso, a partir das transformações, porque passam a literatura e o saber instituído sobre ela, que o futuro do literário esteja insoluvelmente atrelado ao destino de suas imagens midiáticas e virtuais, que turvam as noções de presença, tempo e espaço, que os escritores circulem também fora de um corpo escrito, que suas obras sejam primeiro conhecidas nas redes sociais, ou, ainda, que suas biografias e micro-histórias privadas despertem interesse e acionem novas modalidades de consumo, de modo a reconfigurar a natureza fantasmagórica de sua prática, a condição de simulacro, como antecipar a Platão, de sua existência. A literatura, hoje, a despeito de sua perda de prestígio no mundo da imagem desmaterializada, em que tudo se apresenta como ficção, apresenta-se com paradoxal contemporaneidade, com seu universo de simulacros, de imagens, que não são nem verdadeiras nem falsas, mas que assombram as verdades instituídas com seu cortejo de fantasmas. Como se sabe, nossa memória falha, vivemos esquecendo, mas a história não existiria, não fosse nosso desejo de memória. E não seriam sempre fantasmáticos os nossos desejos? Letra E. Editor. Cito um trecho de Inimigos da Esperança, obra do prestigiado editor da Harvard University Press, Lindsay Waters. Citação. Entre os administradores acadêmicos norte-americanos, surgiu a ideia de que as editoras universitárias deveriam se transformar em centros lucrativos e contribuir para o orçamento geral da universidade. Em que se basearam? A ideia é péssima. Desde Gutenberg, temos registros financeiros contínuos sobre as publicações no Ocidente e está provado que os livros são um negócio ruim. As novidades mecânicas e eletrônicas foram e sempre serão uma aposta melhor. Em 2016, a empresa GSD venceu a listação para contabilizar o estoque de livros da editora UFMG. Era preciso acertar os dados, alimentar o novo sistema operacional e reorganizar os dois andares de almoxarifado ocupados no espaçoso prédio aqui ao lado, onde se localiza a editora. Naquele ano de grave crise financeira e institucional, em que as UFs brasileiras se equilibravam com os doze avos, sempre incompletos, de um orçamento contingenciado, a editora exibia, segundo o relatório apresentado, um vultuoso patrimônio com mais de 40 mil livros. Encerrava-se um ciclo de 16 anos durante os quais Wander esteve na direção da editora e o ciclo se encerrava com diferentes modalidades de saldo, entre os quais a comemoração do milésimo título publicado, com a obra Traços Biográficos Relativos ao Finado Antônio Francisco Lisboa. Mas, nesses anos, nunca se tratou prioritariamente de números na editora. A questão nunca passou por argumentos ou balanços quantitativos. Sob a direção de Wander, a editora UFMG transformou-se na mais respeitada editora universitária brasileira. Para dizer, nas generosas, mas sensatas palavras, junto dos nossos colegas, que cumpriu função análoga em outra instituição, a UFMG alterou significamente os parâmetros da edição universitária no país, lançou-a em outro patamar. De fato, presenciei em sua fase final o processo de profissionalização editorial da UFMG, com a formação e a qualificação de servidores administrativos para postos e tarefas não constantes no quadro do funcionalismo federal, com a criação, na contracorrente da burocracia, de um sistema de distribuição em todo o território nacional, o treinamento de uma equipe de revisores, formatadores e capistas, a montagem de setores de contabilidade e direitos autorais, a elaboração de documentos e contratos jurídicos, sob intransigente supervisão da procuradoria da universidade. Criou-se um ambiente de trabalho com elevada produtividade. Nos anos de Vacas Gordas, a editora ultrapassava a marca de 100 títulos anuais. O catálogo da editora UFMG, e esse é seu mais valioso bem, foi pensado a partir das demandas de produção de conhecimento na contemporaneidade, sobretudo no campo das humanidades. Às coleções se conferiu projetos gráficos específicos, cuja elaboração estética equiparava-se à das melhores editoras brasileiras, sendo capazes de oferecer significações suplementares ao conteúdo da obra publicada. Na condição de leitor crítico e transdisciplinar, Vander delineou um projeto editorial com linhas convergentes em relação à sua multifacetada trajetória intelectual, que não se prendeu particularmente a uma escola ou uma linha de pensamentos teóricos. formado em Letras, em 1974, sob a égide do estruturalismo, defendeu sua dissertação de mestrado sobre Cornélio Pena, em 1977, balizado criticamente pela psicanálise. Enveredou-se na sequência pelos estudos memorialísticos ligados à biografia e autobiografia, acerca dos quais se tornou uma referência entre nós, num percurso que culmina em sua tese de doutorado sobre as obras de Graciliano Ramos e Silviano Santiago, defendida na USP em 1987. Na década de 90, seu olhar se desloca para os estudos comparatistas e para o tema das nações literárias, que, sem dúvida, constitui a sua contribuição mais original para os estudos literários realizados no Brasil. Na encruzilhada desses interesses, deve ser lembrada a sua participação ativa na fundação da Bralique, cuja origem remonta aos simpósios de literatura comparada organizados na FALE no final dos anos de 1980. No curso desses anos, Wander mantém-se há mais de 20 anos como pesquisador 1A de produtividade do CNPq. Foi coordenador do Comitê de Área, Letras e Linguística do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, membro do CAT-CNPq, e segue como consultor das principais instituições de fomento e pesquisa do país, além de ter ministrado cursos como professor visitante em 11 universidades estrangeiras. A editora UFMG, valendo-se desse lastro intelectual, cumpriu o papel de divulgar no Brasil textos seminais dos estudos culturais, com a tradução de autores de ponta, como Stuart Hall, Gayatri Spivak e Romy Baba, em edições que se tornaram um verdadeiro sucesso editorial. tornou-se porta de entrada no país de pensadores decisivos do mundo contemporâneo, entre os quais Jorge Agamben, Antoine Companion, Jorge Didi Huberman e Roberto Espósito. No campo das humanidades, o catálogo da editora exibe as principais figuras da crítica literária brasileira, com obras publicadas de Luiz Costa Lima, Silviano Santiago, entre outros. Ogaria Matos, Renato Janine Ribeiro, José Murilo de Carvalho, Jacques Derrida, Helena Bomeni, são alguns dos que compõem o time de pensadores, ensaístas e filósofos editados. Vale destacar ainda o diálogo entabulado com o ensaísmo latino-americano, a partir da tradução de obras dos principais intelectuais do continente. Cito ainda a publicação de Passagens, obra monumental de Walter Benjamin, que marcou época nos meios acadêmicos e editoriais brasileiros. E o cuidado da editora com artistas intelectuais mineiros, com a reunião da poesia de Emílio Moura e de Afonso Ávila, além da publicação de obras de Enriqueta Lisboa, Rosângela Renó e Rui Mourão, para ficar apenas com alguns exemplos. E essa produção foi realizada para voltar a Waters, com os bárbaros à nossa porta. Penso assim porque o legado da gestão de Vander na editora UFMG pode se revelar fundamental nesse momento em que as humanidades sofrem novo assalto e veem, mais uma vez, ameaçada sua sobrevivência nas universidades públicas brasileiras. G. Brasiliano Ramos Recupera uma passagem decisiva para a trama de Memórias do Cárcere. Ao ser transferido para a colônia correcional de Ilha Grande, Graciliano resolve desfazer-se das anotações que reunira desde que chegara à prisão. A cena é assim descrita. Em meio do caminho, ouvi um grito e, levantando a cabeça, distingui o soldado preto a acenar-me. Subi ao Convés, recebi vários maços de cigarro e caixas de fósforos. Ao metê-los nos bolsos, encontrei as folhas de papel cobertas de letras miúdas e joguei-as na água. Representavam meses de esforço. Nenhuma composição me fora tão desigual e custosa, mas, naquele momento, experimentei uma sensação de alívio. Não me ocorreu o prejuízo. O certo é que as notas significavam culpa e, se fossem descobertas, isto me renderia aborrecimentos. Na adaptação fílmica da obra, realizada por Nelson Pereira dos Santos, a cena é alterada. Na iminência de perder suas notas, Graciliano as esconde atrás de si no movimento infantil que reúne as mãos nas costas para escapar da revista. Imediatamente, os companheiros de prisão, em fila, se apropriam dos papéis amassados, passando-os de mãos em mãos, como numa corrente, até que pudessem estar a salvo. No segundo semestre de 1998, na condição de aluno de mestrado, matriculei-me na disciplina Seminário de Teorias da Narrativa Graciliano Ramos, conduzida por Vander Mello Miranda. A experiência realizada junto a um pequeno grupo de alunos foi reveladora. E não apenas porque empreendia, pela primeira vez, de forma sistemática, a leitura de toda a obra do escritor alagoano, escritor definitivamente incorporado em meu panteão portátil, mas, sobretudo, porque a perspectiva de leitura lhe proposta se apresentava como a justa medida entre o que se pode nomear crítica e teoria literárias. Toda a fundamentação teórica contemporânea era convocada e, ao mesmo tempo, submetida ao texto, de modo que, por fim, a ficção se tornava a própria instância de produção e formulação da teoria. Autor dos livros Corpos Escritos e Graciliano Ramos, este último da coleção Folha, Folha Explica, e atualmente dedicado à elaboração de uma biografia do escritor, encomendada pela Companhia das Letras, Vander tornou-se referência na fortuna crítica de Graça, ao deslocar as interpretações ideológicas e biográficas de seu texto para ressaltar a dimensão política da obra em suas injunções históricas e culturais. Com o seminário sobre Graciliano, aprendi, para além dos ensinamentos e julgamentos críticos, uma estratégia por excelência teórica de aproximação, afastamento do texto literário, uma espécie de fordá freudiano da leitura crítica, em cujos intertícios se entrecruzam em significativa tensão cultura e política, tensão a partir do qual idealizei em escrever e desdobrar minhas próprias leituras, fio a partir do qual conduzi o desejo de construir uma enunciação crítica e teórica acerca da literatura brasileira. Vejo aqui que sou atravessado pelo trabalho alheio, mas seria possível constituir uma identidade de pesquisador sem se deixar tomar por um outro. A primeira influência não seria sempre uma primeira cópia, não desencadearia ela também uma primeira traição, um desvio necessário. Creio que me formei como pesquisador a partir da apropriação e da traição do pensamento do outro. Formei-me no impreciso espaço dimensionado pelos saberes do outro. Sou então falado por esse outro, faço o meu desejo de leitura do outro, aproprio-me de seus gostos e de seu cano literário. Rasuro-os, sem, no entanto, perder a deferência. Não seria essa condição imprescindível para a produção de conhecimento no âmbito da Universidade Pública Brasileira, ultimamente tão dispersa e dividida por vaidades e particularismos narcísicos? Não seria necessário cartografar no espelho sempre fugidio do trabalho alheio as linhas de força de uma tradição crítica, de um projeto intelectual e profissional que ressoa discursos de gerações precedentes e que recua aos mestres do mestre, felizmente alguns aqui presentes hoje? Como as anotações salvas pelas mãos alheias em que as memórias registradas meses a fio pelo escritor, testemunho de uma época, parecem ser compartilhadas entre todos anônimos, ainda que na condição degradante do cárcere, na bela cena traduzida por Nelson Pereira. N. Nação. Já aproximo do final. A revista Modos de Usar publicou recentemente um poema de Angélica Freitas acompanhada de uma foto de Caco Argeme na qual se vê a carga de cavalaria com espadas em punho pelo 4º Regimento de Polícia Montada. A imagem registra a ação realizada na Cidade Baixa em Porto Alegre no dia 13 de maio de 2016 durante manifestação contra o impeachment de Dilma Rousseff. Já o poema escrito no dia seguinte ao conflito diz assim, quando você viu na TV aquelas pessoas em fila na chuva à noite numa estrada na fronteira de um país que não as deseja e quando você viu as bombas caírem sobre cidades distantes com aquelas casas e ruas tão sujas e tão diferentes e quando você viu a polícia na praça do país estrangeiro partir pra cima de manifestantes com bombas de gás lacrimogêneo não pensou duas vezes nem trocou o canal e foi pegar comida na geladeira não reparou que vinha que era só uma questão de tempo não interpretou como sinal a notícia não precisou estocar mantimentos agora a colher cai da boca e o barulho de bomba é ali fora e a polícia parte pra cima de teus afetos munidas de espada sobre cavalos as imagens do poema inscrevem-se numa série intitulada canção do exílio e criam uma espécie de polaridade entre um lá e um cá entre o distante e o ali fora apoiada na ideia de país estrangeiro a voz do poema passa do alinhamento e da negação ao espanto a violência se avizinha a escala global das cenas bélicas desloca o imaginário romântico do território nacional idealizado por Gonçalves Dias os estudos sobre nação e identidade cultural empreendidos por Vander realizam com maestria o desejo de toda empreitada teórica reinventar seu objeto de estudo e acrescente-se seu repertório de objetos confrontados com o conceito compõe-se de um vertiginoso universo de obras modernas e contemporâneas sua mirada abarca literatura cinema artes visuais e música popular embaralhando fios que seguem de João Gilberto Nova a Wim Wenders de Mário Belatinha a Nuno Ramos de Silviano Santiago ao Rapa de Guinhara a Ari Barroso passando ainda pela fina tradição literária brasileira representada por Drummond Graciliano Ramos e Guimarães Rosa Vander construiu sob fronteiras disciplinares um engenhoso dispositivo de leitura a fim de analisar o modo pelo qual o texto artístico entendido como forma liminar de representação cultural interpela as formações nacionais que dão significado e visibilidade ao campo político da modernidade nos trópicos em sua ótica comparatista as obras investigadas ao articular em experiências que definem os extratos de sentido da temporalidade histórica parecem cifrar as aporias constitutivas dos processos de identificação da nação e do sujeito moderno ressalto nesse itinerário sobre a nação a coordenação exercida por Vander do projeto Modernidades Tardias financiado pela Fundação Rockefeller que propõe uma reflexão original sobre as várias e disjuntivas temporalidades existentes na recepção das culturas modernas hegemônicas pelas periféricas especialmente na América Latina a proposta fundava-se no reconhecimento de singularidades múltiplas e divergentes da experiência moderna opondo-se a uma ideia de atraso constitutivo convertido em chave explicativa da diferença cultural no caso brasileiro a narrativa moderna encontra um de seus vértices na Belo Horizonte de JK visto que a construção do conjunto arquitetônico da Pampulha na década de 40 uma metáfora a mais no mar a menos de Minas conforme a equação poética de Afonso Ávila se apresenta como um marco deslocado do moderno a modernidade na capital mineira pode então ser lida como uma espécie de contrapartida a hegemonia político-cultural dos centros metropolitanos internos e externos como a expressão da consciência de quem chega tarde na história do progresso e do novo quando o moderno parece já estar consumado as hipóteses de trabalho lançadas no projeto ainda não de todo exploradas permanecem fecundas e poderiam ser retomadas em função dos interesses do presente afinal a incrição crítica sobre as imagens e identidades nacionais estão novamente na ordem do dia diante da imposição de novas velhas ordens da sensação de repetição que assombra nossa história da desorientação do espanto das ondas de exílio que cortam o planeta impelindo as pessoas por violências várias Belo Horizonte com sua modernidade tardia não está imune a esses conflitos nossa universidade também não últimas letras as últimas letras desse breve glossário são as que formam o agradecimento dessa universidade a seu trabalho professor Vander Mello Miranda e as que o saudam e o felicitam pelo merecido título de emérito represento aqui com muita honra a gratidão e o reconhecimento dos colegas da faculdade de letras dos servidores que te acompanharam na editora UFMG dos seus mais de 30 orientandos de doutorado dos seus companheiros da área de teoria da literatura peço então mais uma vez licença a todos vocês para o meu agradecimento particular já que a solenidade dessa sessão não elide o meu afeto muito obrigado mestre aplausos 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 neste momento a reitora da UFMG professora Sandra Regina Goulart Almeida e a diretora em exercício da faculdade de letras da UFMG professora Sueli Maria Coelho farão a entrega do diploma de professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais ao professor Mário Alberto Perini aplausos 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 o diploma contém os seguintes dizeres a congregação da faculdade de letras da Universidade Federal de Minas Gerais em sessão realizada em 24 de março de 2017 concede ao professor Mário Alberto Perini o título de professor emérito em reconhecimentos pelos relevantes serviços prestados ao magistério e a pesquisa nesta universidade agora a reitora da UFMG professora Sandra Regina Golar Almeida e a diretora em exercício da faculdade de letras da UFMG professora Sueli Maria Coelho farão a entrega do diploma de professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais ao professor Vander Mello Miranda aplausos 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 o diploma contém os seguintes dizeres a congregação da faculdade de letras da Universidade Federal de Minas Gerais em sessão realizada em 24 de novembro de 2017 concede ao professor Vander Mello Miranda o título de professor emérito em reconhecimentos pelos relevantes serviços prestados ao magistério e a pesquisa nesta universidade com a palavra a diretora em exercício da faculdade de letras da UFMG professora Sueli Maria Coelho magnífica reitora da Universidade Federal de Minas Gerais professora Sandra Regina Goulart Almeida senhor vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais professor Alessandro Fernandes Moreira eminentes colegas professor Mário Alberto Perini e professor Vander Mello Miranda demais autoridades aqui presentes entre os quais incluo outros professores eméritos membros docentes discentes e do corpo técnico administrativo da faculdade de letras desta universidade demais convidados e todos que aqui se encontram movidos pelo respeito e pela admiração que nutrem pelos professores que hoje são agraciados com a outorga do título de professor emérito boa noite nesta solenidade festiva dirijo-me a vocês em meu nome e em nome da professora Graciela Inês Rabete de Gomes que em virtude de problemas de saúde não pôde estar presente a esta cerimônia a qual tínhamos planejado como primeiro ato solene de nossa gestão a despeito de sua ausência física e aliando-me a conduta que pretendemos de uma gestão conjunta trago-lhes um pronunciamento não apenas meu mas da diretoria da faculdade de letras o qual buscando fazer jus a etimologia da palavra texto consiste no entrelaçamento numa tecidura de palavras minhas as da professora Graciela é para nós um privilégio poder iniciar a gestão 2018 2022 manifestando solene e publicamente o reconhecimento de toda a comunidade que representamos a dois ilustres colegas cujas biografias acadêmicas permitem-nos a leitura dos fatos históricos que nos definiram como instituição e que por terem cumprido valorosamente seus papéis como professores como pesquisadores e como formadores de novas gerações deixaram-nos um legado que nos enche de orgulho a luta pela preservação da universidade pública gratuita e de qualidade e pela excelência do ensino e da pesquisa com forte impacto na sociedade nas palavras da professora Graciela abro aspas com Wander eu e meus alunos sempre nos identificamos nas perspectivas de pesquisas escolhidas a literatura a cultura e a arte latino-americanas e reconhecemos seu impressionante trabalho à frente da editora da UFMG ele me contou muitas vezes a história de sua iniciação como um grande leitor da literatura em espanhol o que compreendeu uma exaustiva procura por textos na língua original nos cebos de Belo Horizonte recompensada pela alegria que experimentava quando encontrava tesouros escondidos fecho as aspas eu ao contrário de Graciela tive pouco contato com o professor Wander pois além de não ter enveredado pelas searas da literatura quando ingressei na Fale ele já assumir a editora da UFMG e lá consumia grande parte de seu tempo isso contudo não foi empecilho para que logo eu tomasse conhecimento de seu importante legado intelectual por afinidade diária de estudo meu contato com o professor Mário Alberto Perini que jocosamente me chama de aspas Sueli Coelha para obedecer a concordância nominal de gênero fecha aspas ocorreu de forma mais próxima quando no início de minha graduação fui bibliograficamente apresentada ao grande autor das obras e dos textos cujas ideias me encantavam e me seduziam jamais imaginei que um dia viesse a conhecê-lo pessoalmente tampouco que teria a honra de lhe entregar seu diploma de professor emérito da faculdade de letras da Universidade Federal de Minas Gerais a primeira vez que o vi pessoalmente foi em um congresso na Universidade Federal de Uberlândia momento em que eu estava apresentando dados de minha pesquisa do doutorado realizada sob a orientação do professor Lorenzo Vitral embora eu ainda não soubesse de quem se tratava chamou-me a atenção entre os espectadores um senhor de olhos azuis e ar simpático que anotava avidamente dados do que eu apresentava as folhas de seu bloco de notas se enchiam e se viravam velozmente e no momento da discussão ele foi o primeiro a se manifestar o que confesso assustou-me bastante já que temi que o número de perguntas fosse proporcional ao de páginas anotadas como ele tinha muito a dizer e o tempo para o debate se esgotou ao final da sessão ele veio até mim para continuarmos o diálogo e ao ver o nome Mário Alberto Perini escrito em caixa alta em seu crachá foi que descobri que tinha diante de mim um dos maiores linguistas de nosso tempo e também o autor que tanto me ensinara e contribuíra para lapidar meu fascínio pela gramática da língua nos idos dos anos 90 com a convivência profissional aqui na Fale anos depois descobri também que além da paixão pela língua compartilhamos a sensibilidade para a boa música para você Perini são estas as palavras de Graciela aspas lembro-me com gratidão daqueles tempos do departamento de românicas em que em longas conversas ao redor daquela mesinha redonda eu aproveitava para bombardeá-lo com todo tipo de perguntas sobre a língua portuguesa e como mestre você me respondia com sabedoria e com toda a paciência do mundo Graciela o brasileiro é bilíngue por natureza aprende uma língua em casa e quando chega à escola aprende outra fecho aspas prezados professores recém-homenageados com o título de emérito estejam certos de que nos causam grande orgulho quando nos congressos das mais diversas universidades de qualquer latitude somos constantemente interpelados aspas conheço e admiro muito o trabalho do Vander Mello Miranda professor de sua universidade ou ainda é em sua faculdade que se encontra Perini autor dos livros seminais sobre gramática fecho aspas ao que honrosamente respondemos sim são nossos colegas é pois para nós motivo de glória e de honradez saber que dois grandes professores da faculdade de letras já aposentados mas ainda com uma carreira brilhante promissora engajada e contemporânea que continuam prestando serviço ao ensino federal universitário brasileiro com o entusiasmo e com a dedicação que sempre os caracterizaram são a partir de hoje professores eméritos de nossa gloriosa casa queridos professores Mário Alberto Perini e Vandermelo Miranda a congregação da faculdade de letras os homenageia com esta insígnia de emerência em reconhecimento não apenas pela relevância e pela magnitude de sua produção e de sua atividade científica condensada na fala dos dois colegas que me antecederam mas também por sua postura ética e por seu contínuo combate a favor da educação patrimônio imaterial da sociedade instrumento de acesso a plena cidadania e consequentemente uma forma de combate às desigualdades com esta homenagem a faculdade de letras da universidade federal de minas gerais se agiganta parabéns e muito obrigada com a palavra o professor emérito da universidade federal de minas gerais professor mario alberto perini o que tinha que ser dito já foi dito e de sobra mas agora em 2018 faz 50 anos que eu entrei para o FMG como professor e uma longa carreira inclui uma lista de momentos felizes e gratificantes e uma inevitável dose de frustrações no meu caso posso dizer que houve mais momentos felizes mas frustrações não faltaram então fazendo uma retrospectiva mental que não é do meu estilo eu acho doloroso pensar no passado mas enfim tive que fazer isso eu acho interessante observar que os bons momentos tem todos a ver com a minha atividade de professor e pesquisador eu tive um bom número de alunos excelentes alguns colegas que tiveram a bondade de prestar atenção ao meu trabalho e de uns e de outros aprendi bastante acho que eu posso dizer que deixei uma marca formando bons profissionais e contribuindo para a produção científica na nossa faculdade trabalhei em sintaxe trabalhei na aplicação da linguística a questões de aprendizagem de leitura na descrição da estrutura da língua portuguesa e até um pouco em fonologia daí saíram 14 livros e quem sabe ainda mais um ou dois alguns dos meus trabalhos mais antigos eu prefiro não reler mas isso só quer dizer que eu aprendi alguma coisa nesse meio tema a alternativa seria pior não tenho mais recordações desse setor das minhas atividades espero que a comunidade da faculdade de letras possa dizer o mesmo da minha atuação nesse meio século as minhas frustrações se concentram nas tentativas que eu fiz para contribuir ao trabalho de construção da instituição no que diz respeito tanto a universidade brasileira quanto a nossa faculdade durante pelo menos 20 anos participei de colegiados em vários níveis desde comissões nacionais de elaboração do currículo de letras de planejamento de novos programas de avaliação de programas projeções da pesquisa linguística futura no Brasil até a simples participação em colegiados e comissões dentro da faculdade dessas atividades minhas recordações não são boas eu diria que perdi todas as partidas em conclusão eu tenho alguma responsabilidade e méritos se for o caso no que a Fale produziu na área de linguística durante esse período e talvez até mesmo em algumas orientações da pesquisa linguística no nosso país mas eu não gostaria que me fosse atribuída nenhuma responsabilidade quanto aos rumos que vai levando a universidade brasileira e com ela a nossa faculdade elas são muito 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 diferentes daquilo que eu sonhei no início da minha carreira o que não impede que me sinta muito feliz hoje ao ver que meus colegas venham em mérito naquilo que eu fiz nenhum time pode esperar ganhar todas as partidas e eu modestamente acho que ganhei algumas muito obrigado e conta que eu continuo na luta Aplausos 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 Com a palavra o professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais professor Vander Mello Miranda Magnífica reitor e colega da faculdade de letras professora Sandra Goulart professor ex-reitor Tomás Arou da Mota Santos o nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes e peço licença para cumprimentar meu amigo escritor Rui Mourão o professor Amilco Aviana Martins Filho diretor da da fundação Amilco Aviana um patrimônio nosso de Minas Gerais os meus ex-orientandos os orientandos ainda presentes meus familiares em especial a minha netinha que estava aí por aí que é a quem eu dedico este título e em especial um agradecimento ao Roberto que foi me orientando desde o mestrado até o bós-doutorado e com quem eu trabalhei na editora do FMG e que é um amigo muito querido e um dos críticos vocês viram dos críticos literários mais brilhantes da sua geração eu ao contrário do Perino eu gosto muito do passado eu gosto muito de lembrar e eu vou fazer uma uma recordação do meu do meu tempo aqui na faculdade não na faculdade de letras mas na universidade federal de minas gerais desde a entrada no colégio universitário até hoje como Luiz da Silva personagem de Graciliano Ramos adquiri cedo o vício de ler romances quando na adolescência descobri que se podia fazer desse vício uma profissão foi um alívio meu caminho estava escolhido como aluno do terceiro ano do chamado curso científico entrei em 1970 para o colégio universitário da UFMG com dezenas de quilos a menos e cabelos a mais que iam até os ombros vale a pena lembrar já tinha decidido há muito fazer letras podia então com a ajuda dos professores do colégio de língua portuguesa iniciar a sistematização de um conhecimento que para mim ainda era muito intuitivo e anárquico o colégio universitário era excepcional em todos os sentidos recebíamos diariamente doses maciças de ensino de alta qualidade em tempo integral além das disciplinas obrigatórias tínhamos aulas de pintura teatro cinema discutíamos liamos víamos fumávamos quanto ao cinema não esqueço havia entre nós partidários ardorosos e opostos de teorema de Pierre Paulo Pasolini e de 2001 uma odisseia no espaço de Stanley Kubrick eu gostava dos dois filmes dos dois diretores apaixonadamente íamos aprendendo a pensar a literatura num espaço interdisciplinar uma lembrança ainda viva no final do curso um grupo de amigos e eu criamos uma performance super experimental a que demos um nome inventado estranhíssimo até para nós que o inventamos de Sinombra nossa inspiração e trilha sonora era o álbum Inagada da Vida de Iron Butterfly um jardim do Éden lisérgico e heavy metal Inagada da Vida quer dizer Gardens of Éden que o cantor do grupo na hora que foi cantar estava tão bêbado e drogado que não conseguia falar Gardens of Éden falava Inagada da Vida e ficou assim o título do álbum vivíamos os rescaldos de maio de 68 e de Udstock em 1970 James Joplin e Jimi Hendrix morriam de overdose a expressão performática de largo alcance era um modo especial chamado o de grude pelo Pasquim de fazer oposição aos desmandos autoritários da época contávamos com docentes brilhantes que abriam nossa cabeça a inesquecível professora Sona Viegas por exemplo driblava a impositiva disciplina educação moral e cívica com belas lições de filosofia política que nos eram dadas por ela sobre a camuflagem do rótulo odiondo imposto pela ditadura a entrada na UFMG se deu portanto de forma entusiasmada e com ares libertários no ano seguinte estava na faculdade de letras na rua carangola cursando português italiano esta última opção feita quase aleatoriamente pois já estudava francês e inglês da aliança francesa me lembro de uma rigorosa prova oral do quarto ano aplicada por Cleonice Paes Barreto Mourão que anos depois viria a ser minha primeira orientanda de doutorado com uma belíssima tese sobre Marguerite de race a uma pergunta da examinadora sobre qual profissão pretendia seguir respondi de supetão je voudrais faire de la diplomatie madame talvez para impressioná-la imaginem que absurdo eu com meu temperamento ser diplomata a escolha do italiano abriu-me portas para uma nova língua e uma grande literatura onde encontrei meu poeta preferido até hoje Giacomo Leopardi fui professor de língua e literatura italiana por cerca de 15 anos mas o meu interesse maior continuava a ser teoria da literatura a cujo estudo me dediquei com afinco desde que entrei na faculdade meu primeiro texto publicado por sinal foi feito para um curso nessa área dado pela jovem e naquela época e naquela altura já exigente professora Eneida Maria de Souza que o encaminhou para o suplemento literário do Minas Gerais é uma leitura maneira estruturalista graças a Deus do magnífico conto A Morte de DJ em Paris de Roberto Drummond que acabara de ganhar o mais prestígio concurso literário da época o do Paraná um texto alegórico sobre a situação opressiva que o país atravessa minha amizade com Eneida vem dessa época são muitos muitos anos o passo seguinte a graduação foi entrada imediata no programa de mestrado em literatura brasileira no qual defendi dissertação sobre a menina morta de Cornélio Pena orientado por Letícia Malar que se torna uma das grandes amigas que tenho a sorte de ter comecei a refinar minha escrita e me obriguei ao trabalho acadêmico rigoroso do qual sou um defensor incondicional ao contrário dos que costumam demonizá-lo depois da defesa já professor da faculdade fui convidado por Letícia para ministrar junto com ela Nazaré Soares Fonseca um curso no mestrado sobre o romance e o depoimento político pós-64 daí nasceu aos poucos a ideia da minha pesquisa doutoral sobre Graciliano Ramos e Silviano Santiago o doutorado foi realizado na Universidade de São Paulo sob orientação de Nádia Batella Gottlieb professora corajosa que confiou num trabalho que não seguia estritamente os parâmetros teóricos os pianos mas afinal a empreitada deu certo e ainda ganhei uma amiga muito querida depois da tese pensei que poderia iniciar uma nova carreira a carreira de arquitetura outra ingenuidade depois da tese pude cumprir todas as etapas as etapas da carreira acadêmica submetendo meu concurso para professor titular em teoria da literatura orientei cerca de 100 trabalhos de iniciação científica mestrado doutorado e pós-doutorado na verdade 98 até hoje até me aposentar em fevereiro de 2016 tenho orgulho imenso de meus orientandos meus ex-orientandos minhas ex-orientandas alguns aqui presentes hoje colegas de várias partes do Brasil de norte a sul e também de países da América Latina nos dias atuais continuo minhas atividades docentes com professor visitante no programa de pós-graduação de crítica cultural da Universidade do Estado da Bahia me dedico como já foi dito a elaboração de uma biografia sobre Graciliano Ramos belo-horizontino com centenárias raízes paternas no norte de Minas mais precisamente no distrito diamantino estou cada vez mais próximo dos meus amigos e autores do sertão que tanto admiro Euclides da Cunha Graciliano Ramos Guimarães Rosa a tríade por excelência da nossa difícil nacionalidade a esse conjunto de atividades me permitam acrescentar três projetos dos quais participei como coordenador realizar ações coletivas que só foram bem sucedidas porque contaram com uma equipe talentosa reunida em torno de um objetivo comum refiro-me ao projeto já aqui também referido acervo de escritores mineiros criado na gestão da saudosa professora Melânia Silva Guiar como diretora desta casa temos hoje diversos acervos dos mais importantes intelectuais escritores mineiros que servem a pesquisadores do Brasil e de outros países atualmente contando com a colaboração imprecedível de uma nova geração de professores alunos e funcionários da fale que levam a bola adiante como se disse ou também porque como diz o velho Reobaldo a vida é mutirão de todos por todos remexida e temperada outro projeto modernidades tardias no Brasil foi realizado com o incentivo de Silviano Santiago sempre ao nosso lado generosamente nos abrindo caminhos e o apoio da fundação Rockefeller por fim o projeto da editora universitária da editora UFMG da qual fui diretor se temos a melhor editora universitária do país me orgulho de dizer isso devemos agradecer a um grupo entusiasmado apaixonado e diligente devemos ser gratos a Heloísa Starlin Silvana Coser Roberto Said e a funcionários extremamente dedicados sem contar é claro com os autores que prestigiaram nossa editora com suas obras hoje sobre a direção de Flávio de Lemos Carzalá de Camila Figueiredo a editora continua sua trajetória de excelência e inovação num país injusto como o Brasil escravocrata e obstinadamente preconceituoso para dizer o mínimo dedicar-se ao ensino de literatura parece uma atividade descartável sua necessidade e pertinência são sempre colocadas em xeque o mundo da leitura literária continua a ser infelizmente muito reduzido entre nós cabe ampliá-lo no entanto de todas as formas possíveis abrindo espaço a todos para o prazer que o texto propicia para uma forma de saber que só a literatura permite da nossa tempestiva contemporaneidade afinal como queria o grande escritor argentino Ricardo Piglia a literatura é principalmente diz ele um manual de sobrevivência em tempos difíceis para mim a melhor definição de literatura já inventada manual de sobrevivência em tempos difíceis enfim gostaria de salientar que não é como de falar em primeira pessoa usar o pronome irritante o dizer sempre certeiro de Graciliano Ramos essas palavras não são um arrobo narcísico é que por quase 50 anos minha vida esteve ligada fortemente ao aprendizagem e ao ensino da literatura na UFMG pude acompanhar de perto e de dentro grande parte do percurso bem sucedido da nossa universidade que espero ampliar cada vez mais seu compromisso com o ensino público e gratuito para todos de qualidade sempre aberto solidariamente ao pensamento do outro distante de dogmas ideológicos ou de qualquer outro tipo vivemos tempos difíceis travestido de luz ofuscante alguns meses a UFMG foi vítima de terrorismo de estado patrocinado por um governo espúrio e um judiciário tendencioso resistimos e sobrevivemos antes a uma ditadura sanguinária como são todas as ditaduras iremos resistir e sobreviver a qualquer ataque a nossa querida universidade apesar de tudo o sonho ainda não acabou sobrevivem vagalumas viva a UFMG aplausos com a palavra a reitora da UFMG professora Sandra Regina Goulart Almeida para proferir seu discurso e posterior encerramento dessa solenidade gostaria de começar cumprimentando cumprimentando o professor Alessandro vice-reitor meu companheiro nessa jornada para os próximos quatro anos o professor Tomás Haroldo da Mota Santos reitor gestão 94 98 cumprimento também a nossa querida Graciela que nos vê através da internet cumprimento professora Sueli vice-diretora diretora em exercício os nossos queridos homenageados Mário Alberto Perini Vander Melo Miranda cumprimento também professora Eneida Maria de Souza nossa emérita na pessoa de quem eu cumprimento toda a comunidade da faculdade de letras aqui presentes docentes técnicos educativos em educação e também estudantes cumprimento os diretores membros da nossa equipe na pessoa do professor Rui nosso chefe de gabinete e todos os presentes é com grande contentamento não sem uma certa dose de emoção que participo dessa prestigiosa cerimônia que outorga o título de professor emérito a duas personalidades que fazem parte da história da faculdade de letras minha casa e da nossa UFMG tenho dito sempre que sou professora da faculdade de letras e estou reitora da UFMG instituição que há anos me acolheu com tamanha generosidade e a quem deu alguns dos melhores momentos da minha vida acadêmica profissional e pessoal estar nessa posição hoje é para mim uma grande honra e também uma enorme responsabilidade que oro compartilho com nossa equipe alguns dos quais aqui presentes sinto com renovada alegria como uma filha que a casa da qual nunca se distanciou emocionalmente retorna hoje em meio a tantos colegas e amigos entre professores colegas técnicos administrativos em educação estudantes em um momento que a todos nós é muito caro instituições são feitas de pessoas é pois imprescindível termos momentos como estes nos quais podemos prestar um justo tributo àqueles e aquelas que dedicaram suas carreiras suas vidas com esmero afinco e mesmo com sacrifícios aos nobres afazeres de professores pesquisadores gestores nos espaços da nossa instituição as cerimônias de outorga do título de professor emérico aos nossos docentes que se destacaram nessa grande tarefa da escrita da história da UFMG são sempre ocasiões especiais de grande centralidade para a nossa instituição um rito significativo e simbólico que confere um dos mais importantes títulos honoríficos pelos quais a universidade distingue honra homenageia professores da UFMG que se aposentaram e cujos serviços ao magistério ao ensino à pesquisa à extensão são consideradas de excepcional relevância aqueles que tiveram oportunidade de conhecer os professores Mário Alberto Perini Vander Mello Miranda como eu tive e mesmo quem não os conhece ou trabalhou com eles mas que tem conhecimento de sua trajetória acadêmica não tem dúvida da justeza do ato de concessão do honroso título de professor emérito pela congregação da faculdade de letras da UFMG Perini e Vander como gostaria de me referir a eles se juntam hoje as outras cinco professoras eméritas da UFMG diferentemente das demais áreas da UFMG as da faculdade de letras são todas mulheres Ângela Vasleão Solange Ribeiro de Oliveira Letícia Malar Eneida Maria de Souza Ana Lúcia Gasola Nessas ocasiões o reitor ou a reitora da UFMG simbolicamente preside a congregação da unidade nos trabalhos de outorga do título assim denotando o reconhecimento da transcendência do legado de quem tanto fez e que a instituição vem pedir que aqui permaneça nos casos da cerimônia de hoje se eu não tivesse já previsto se não estivesse previsto no protocolo eu teria pedido para vir presidir essa sessão solene da congregação da faculdade de letras pois é muito rara e especial uma coisião como esta em que como reitora tenho a satisfação o privilégio e a honra de entregar esse título a pessoas que primeiro de alguma forma participaram da minha própria formação desde a graduação influenciando escolhas importantes ainda no início da minha carreira mesmo que de maneira indireta pessoas as quais me vi juntar anos depois como colegas na docência e na pesquisa quando passamos a compartilhar os esforços nesse projeto por definição infinito de construção de um FMG de excelência e referência para o nosso país e principalmente de relevância para a nossa sociedade as belas homenagens que ouvimos hoje referente aos nossos homenageados apresentados pelos colegas Rui Rote Neves e Roberto Said gostaria de acrescentar uma vivência pessoal fui aluna do Perim há muito tempo atrás nem sob tortura viu Perim para alívio seu e meu revela quanto tempo foi recém saída da graduação estava fazendo disciplina isolada na pós-graduação com a intenção de concorrer a uma vaga no mestrado em linguística com aquele que era considerado o grande nome da linguística no país e no mundo mestre exigente dono de um domínio do tema e da estrutura de aula exemplares de uma ironia fina bem humorada e delicada com uma capacidade ímpar de motivar os estudantes e conduzi-los aos caminhos que julgava os mais nobres e alviçareiros o percurso acadêmico no meu caso entretanto não teve o êxito almejado segundo ele em suas palavras eu fui simplesmente desvirtuada do caminho da linguística para adentrar um terreno um tanto incerto da literatura culpa no seu dizer de uma também emérita dessa casa professora Ana Lúcia Gazola cuja ausência eu aproveito para poder contar essa história ela que está viajando pediu que eu justificasse a ausência dela que me induziu segundo ele segundo o professor Perini a abdicar da intenção de fazer o curso de mestrado em linguística para fazer pós-graduação em literatura no exterior mas nunca me esqueci de seus ensinamentos e de suas brilhantes aulas e nem do seu entusiasmo também meu pela fonologia que foi o curso que eu fiz à época desviei-me para a literatura mas não para o rumo que ele sonhava para os seus alunos o percurso acadêmico embora ele tenha sempre lamentado que via com minha dedicação excessiva à gestão universitária como podemos ver pela sua fala posso afirmar que seu exemplo como professor e pesquisador não apenas influenciou as minhas escolhas como também moldou a minha percepção do que deveria ser um professor da UFMG que se dedica à tarefa incansável de ensinar e pesquisar e formar a geração futura posso dizer de igual maneira que fui formada pelo Vander sem nunca ter sido oficialmente sua aluna posso com convicção afirmar que fui sua discípula por meio de meus alunos de iniciação científica mestrado doutorado que faziam seus cursos que eu sempre insistia que fizessem e me retornavam os ensinamentos sempre fascinados com as descobertas mais recentes da teoria contemporânea e da crítica latino-americana às vezes dava um trabalho tinha que refazer a tese assim como Perini Vander sempre foi conhecido como mestre brilhante exigente instigante generoso para compartilhar os conhecimentos e assim motivar os muitos discípulos que como eu acompanhavam com grande interesse suas reflexões e seus maravilhosos escritos não fomos simplesmente colegas na área de estudos literários da faculdade de letras Vander sempre foi uma referência para mim e para os colegas do campo da literatura na UFMG no país e no exterior conhecido como brilhante editor e gestor também dele carrego comigo a inspiração persistente para pensar o campo da literatura ampliado como crítica cultural e a curiosidade e a criatividade indispensáveis para o trabalho acadêmico criterioso reflexivo e transformador da prática crítica e principalmente o exemplo do professor Arguto pespicaz atento às muitas inovações do campo literário e à avidez dos estudantes e colegas por novidades e novos rumos pronto para motivar e direcionar os anseios e as demandas que sempre lhes chegavam o poeta Manuel de Barros nos diz numa frase muito conhecida que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem com balanças nem barômetros que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós e é esse encantamento produzido em mim diretamente ou por herança e em muitos outros tenho certeza é o que me fica na memória como legado desses dois mestres e que inspira essa emblemática homenagem que hoje lhe prestamos e que eu tenho a honra de fazer cumpro destacar que a trajetória desses dois professores que marcaram não somente minha carreira mas também a de tantos outros e outras que passaram pela faculdade de letras apontam para uma especificidade que muito nos orgulha na UFMG muitas universidades prevêem seus estatutos a concessão do título de emérito para os seus docentes cuja trajetória de carreira e de vida destacam-se a ponto de se tornarem exemplares atingindo o amplo reconhecimento em seus campos de conhecimento ao mesmo tempo em que esse reconhecimento externo se traduz em uma maior projeção e reconhecimento para a própria instituição o título de professor emérito na UFMG compartilha desse significado universal e os professores Mário Perini e Wander Mello Miranda são personificações desse conceito no entanto se o título de professor emérito da UFMG guarda correspondência com o mesmo título conferido por outras universidades gosto de pensar que esse título na UFMG possui uma singularidade que é marcada diferentemente de muitas outras a UFMG construiu em sua história um etos que lhe é peculiar e que se traduz na concepção de que entre as muitas honrarias e reconhecimentos acadêmicos a que um docente possa aspirar aquele título de que esse docente de fato se orgulha é o de ser professor assim gostando de ser reconhecidos assim queremos ser tratados Perine e Wander compartilhando dessa leitura peculiar que a UFMG faz do sistema de símbolos da academia estamos aqui presentes para lhes dizer vocês são antes de tudo professores nossos mestres mas de um tipo especial entre nós vocês são professores eméritos pelo mérito vocês são reconhecidos pelos seus pares como um professor como poucos na instituição um professor especial para sempre presente na história e na memória da nossa instituição diria pois Aristóteles a grandeza não consiste em receber honras mas em merecê-las como os nossos homenageados hoje as recebem por merecimento essa cultura institucional acaba pois necessariamente por acrescentar um significado adicional ao nosso título de professor emérito a dimensão coletiva de cada história subjetiva e individual que conduz a esse reconhecimento nessa ocasião de celebração de uma história de vida de uma carreira de uma trajetória de comprometimento institucional é fundamental fazer uma menção explícita a essa dimensão simbólica que nos é tão especial pois a instituição é feita de atos e ações individuais de carreiras subjetivas de trajetórias singulares de inequívoco comprometimento como os de nossos homenageados essa história individual em muito honra a nossa instituição e se confunde com a própria história da UFMG não resta dúvida que nossos novos professores eméritos têm a história de vida entrelaçada com a história da própria faculdade de letras da UFMG que ajudaram a construir Vander e Perini foram jovens docentes da faculdade de letras que assumiram corajosamente a missão de colocar a UFMG no mapa dos estudos literários e dos estudos linguísticos no Brasil e no exterior assim contribuíram decisivamente junto com tantos outros colegas aqui presentes com a tarefa de converter a faculdade de letras em um centro de referência nacional e mesmo internacional nos dois campos de conhecimento das letras a literatura e a linguística todos que décadas atrás decidiram dedicar o melhor de seus esforços de suas ideias de seu tempo a utopia delirantemente visionária de transformação da UFMG em uma universidade de destaque no Brasil e no mundo a partir de uma instituição regionalmente importante mas que ainda não atingia posição de centralidade no cenário brasileiro certamente se perguntaram muitas vezes se fazia sentido o investimento de suas vidas em uma causa tão pouco louvável para nossa satisfação nossos homenageados decidiram seguir em frente legando para o futuro essa instituição repleta de novas possibilidades inserida em um conjunto muito seleto de instituições universitárias no Brasil e que propriamente exerce o papel de gerar transmitir compartilhar a herança do conhecimento humano a construção de uma faculdade de letras com o peso e a inserção que hoje conta a UFMG foi certamente uma tarefa coletiva que não se concretizaria sem o engajamento da nossa comunidade no entanto para a universidade se faz fundamental na esteira de tal esforço coletivo bem sucedido identificar aquelas pessoas cuja participação tenha sido imprescindível e cuja contribuição individual tenha sido decisiva pois o reconhecimento da exemplaridade de suas carreiras é a forma como a universidade sinaliza para as novas gerações o que dela se espera como missão para os jovens docentes da faculdade de letras muitos deles aqui presentes nessa homenagem devo dizer que para vocês essa herança se traduz no grande desafio de alçar essa instituição ainda mais para o alto a despeito de tantos desafios a serem enfrentados assim levando a termo a verdadeira tarefa do mestre que é a de conduzir o aprendiz para que este possa superá-lo Perine e Vander eu lhes peço então uma contribuição a mais entre tantas que lhe foram solicitadas pela UFMG ao longo dos anos todas prontamente atendidas peço que aceitem o título de professor emérito dessa casa título que expressa nossa gratidão e reconhecimento por suas histórias na nossa instituição título que uma vez aceito possa representar para a UFMG um novo padrão de referência baliza para as novas gerações que herdam a difícil tarefa de ir sempre mais além a UFMG continua a contar com vocês agora não mais para as tarefas do dia a dia mas para aquilo para o qual vocês são insubstituíveis para enxergar o futuro e nos ajudar a traçar o rumo aos rumos de uma instituição do mundo para o mundo comprometida com o espaço que habita com Belo Horizonte Minas Gerais Brasil excelente e relevante nos diversos campos do saber e que faz com que essa instituição retorne sempre expandida para os que virão depois este gesto sinaliza que a instituição nos convoca para continuar ensinando formando a juventude de que necessita o país em um momento tão difícil da nossa história em especial para instituições de ensino superior como a nossa pública gratuita de referência sempre resistente e assim construir uma sociedade cada vez melhor mais relevante mais inclusiva mais justa e mais equânime essa vitalidade de nossa instituição nos permite ter a tranquilidade mesmo em meio a turbulência dos tempos de incerteza que vivemos que são muitos de que precisamos estar unidos juntos nesse momento difícil e nos tornamos a cada dia dessa forma mais fortes mais necessários para a constituição de um projeto de país soberano e próspero um país de iguais de um povo rico em sua diversidade e livre em seu pensamento e em sua cidadania diz o narrador de nenhuma de Guimarães Rosa eu cito vê-se fechando um pouco os olhos como a memória pede o reconhecimento a lembrança do quadro se esclarece se desembarassa nessa construção da memória institucional por meio do reconhecimento dos feitos individuais dos nossos homenageados nossa razão de ser se desembarassa acenando para um futuro que queremos que seja promissor a ser construído pelas gerações vindouras muito obrigada Perine e Wander por nos ensinar por nos liderar por nos esperar a seguir adiante para construir a universidade que queremos e o país do qual precisamos muito obrigada está encerrada a sessão a particularly atering a parte de är Obrigado. Obrigado. Obrigado.